Pois é, pessoal, vocês sabem que um dos principais objetivos do governo Lula é aumentar o roubo. Querem roubar mais você para atender a todas as boquinhas do PT que estão muito secas, querendo mais corrupção, querendo mais dinheiro desse tempo todo que ficaram afastadas do governo. E além disso, o PT tem que ajudar as ditaduras amigas aqui do continente, então tem que roubar mais dinheiro de você. A reforma tributária vai ser o grande tema desse primeiro semestre. Podem esperar que logo após o carnaval, enquanto o pessoal ainda está se recuperando da folia ali, todo mundo meio bêbado ainda, vem esse assunto aí. E vamos entender o que está sendo proposto, porque é nada mais, nada menos que um dos maiores impostos do mundo. Essa notícia foi sugerida por Turgunievski, Poagozovski e replicante e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, meu amigo, pois é, essa ideia do imposto de valor agregado, ou como eles estão chamando, imposto sobre bens e serviços, o IBS, tem uma proposta que pode parecer até interessante no primeiro momento, mas é aquilo que eu falo para vocês, cara. Não tem jeito. Toda reforma tributária implica em aumento de imposto. Não tem jeito. Olha só, o que eles estão dizendo aqui, né? Segundo as contas do... E a Tax Foundation aqui, eles estão dizendo que o imposto de valor agregado, que é o imposto sobre bens e serviços, que seria um imposto só, né? Vai estar numa faixa de 25%, o que coloca ele como um dos maiores impostos do mundo. Mas não é só isso. Ele é ruim por um outro aspecto também. Ele tira a competitividade entre estados e municípios. Exato. Eles falam que é uma coisa positiva, porque acaba com a guerra fiscal. Mas sabe quem se beneficia com a guerra fiscal? Eu, você, o contribuinte, as pessoas aqui no Brasil, porque se tem guerra fiscal, você pode ir para um estado que cobra menos imposto, né? Então você tem essa vantagem. Acabou com isso, vai ser uma taxa só no Brasil todo. Então a ideia aqui é a seguinte. Qual que é desse imposto, né? Hoje em dia você tem vários impostos aqui que esse imposto iria substituir todos eles. O PIS, a COFINS, o IPI, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, ICMS, e o Imposto sobre Serviços, ISS. Então todos esses impostos aqui, ou seja, tirando o imposto de renda, que fica fora dessa história, todos os outros impostos, ou a maior parte dos outros impostos, ainda tem alguns, impostos de importação, de exportação, não sei o que lá, mas pegou o grosso dos outros impostos ali e juntou tudo nesse imposto sobre bens e serviços, que seria o equivalente ao Imposto de Valor Agregado lá no exterior, né? Que é como se faz isso no mundo todo. O sistema tributário brasileiro é uma insanidade completa. E isso simplificaria a coisa, não tenha dúvida. Só que esse é o problema, é o que eu falo. Quando você simplifica o sistema, naturalmente algumas partes começam a perder dinheiro. Porque hoje elas estão recebendo de determinado jeito, né? Quando mudou o negócio, algumas partes vão receber mais, outras partes vão receber menos. Outros, quando eu falo partes, eu quero dizer entes federativos, municípios, estados e coisa e tal. E aí o que acontece? Esse pessoal vai chorar, vai falar Não, não pode não, porque eu estou recebendo menos. O cara que está ganhando mais não vai me reclamar de nada. Mas o cara que está ganhando menos vai reclamar que está ganhando menos, né? E você sabe, esse pessoal tem poder político lá em Brasília. Eles podem chorar no ouvido dos deputados para mudar essa reforma tributária. E aí o que acontece? Acaba tendo um imposto maior para todo mundo. Por quê? Mudou o imposto e agora você tem um imposto maior ainda para acomodar todo mundo sem perder receita, né? A estratégia deles é um plano faseado. Então a ideia é que esses impostos vão mudar ao longo do tempo. Ou seja, no primeiro ano, o imposto de valor agregado, ou IBS, vai ser um valor menor. Em compensação, os outros impostos todos vão diminuir um pouquinho também. A ideia é que a cada ano que passa, o IBS cresce e os outros impostos diminuem até que vai chegar no final de cinco anos e vai ter só o IBS e nenhum dos outros impostos vão existir. Se você acredita nisso, eu tenho uma ponte para te vender linda aqui entre o Rio e Niterói. Ela é uma ponte toda de concreto, tem 14 quilômetros, está em bom estado de conservação. Eu vendo ela baratinha, estou precisando de só cinco bitcoins e ela é sua. E se quiser comprar também o pão de açúcar e o Cristo Redentor, eu também estou vendendo. Está baratinho. Está no desconto porque dá barato. Quem acredita nisso daí pode acreditar em qualquer coisa, né? Porque a gente sabe que não vai acontecer isso. O que vai acontecer? Eu vou explicar para vocês como é que vai ser essa história. Vai aumentar o IBS. No início, que caiu muito pouco os outros impostos e o IBS é pequeno ainda, não vai ter muita diferença. Lá pelo segundo, terceiro ano, que o ICMS já caiu bastante, os outros impostos já caíram bastante e o IBS cresceu, os estados vão começar a reclamar. Porque vai ter algum estado, algum município que isso vai ser ruim para ele, que o IBS não vai compensar o que ele perdeu com o ICMS e com as outras coisas. Então o que vai acontecer? Ele vai entrar na justiça, ele vai entrar com uma legislação, ele vai brigar, não sei o que lá e coisa e tal e aí vai parar a coisa. O IBS vai continuar crescendo na expectativa de que não, quando chegar no final do IBS a gente acaba com o ICMS de uma vez só. É só para o estado tal não ter problema e coisa e tal. E aí pronto, você vai ter esse imposto único que veio para substituir vários impostos, vai ficar como mais um imposto, além de todos os impostos que você já paga hoje. E como é que eu sei isso? É porque é assim que acontece todas as vezes. 100% das vezes que aconteceu essa ideia de vamos simplificar impostos no Brasil, aconteceu isso. Então é isso que vai acontecer, né? Eu já estou contando o que vai acontecer aqui no futuro. Mas vamos supor que isso chegue ao final, que de fato eles consigam. Não, conseguiram, tiraram todos os impostos, agora só temos o IBS, só temos o imposto sobre valor agregado. Segundo a conta que o pessoal fez, já vai ser um dos maiores valores agregados do mundo. E isso não é surpresa nenhuma. Por quê? Porque eles escolheram esse valor justamente para compensar todo o imposto que já é cobrado hoje no Brasil. E a gente sabe que esses impostos são absurdos, são enormes, são obscenos no final das contas. E daí o que acontece, justamente para substituir isso, tem que ser o valor alto de IVA. E não é o único imposto, não. Eles estão criando mais um imposto, que é o imposto sobre pecado. Além desse imposto aqui, você vai ter um imposto para coisas que o governo acha que são pecados, que não são coisas boas, do tipo cigarro, bebidas e mais alguma coisa. Porque o IVA, ou o IVA ou o IBS, como você preferir chamar, esse imposto único vai ser um imposto único para tudo. Só que essas coisas vão ter um imposto a mais, a bebida, o cigarro, o que é que seja. E eu suspeito que muito rapidamente isso vai começar a crescer, porque se o governo ganha dinheiro dizendo que uma coisa é pecado, meu amigo, daqui a pouco vai ter um monte de coisa de pecado por aí. Olha só, andar de carro é um pecado, não é? Por quê? Porque solta gás carbônico, é um pecado isso, faz mal para a natureza. Imposto de pecado em carro. Açúcar, você sabe que açúcar faz mal, né? Açúcar deixa você gordinho, chuchudinho, assim, dá ataque cardíaco, dá problema, então não pode. Açúcar é pecado, imposto sobre açúcar. A farinha, cara, putz, a farinha, cara, é um pecado você comer farinha, é absurdo isso. Você pode ter certeza que à medida que o tempo for passando vai surgir um monte de tributação em cima desse imposto da farinha, né? E por aí vai, né? É o que a gente está vendo acontecer, vai ser uma tragédia essa carga tributária, essa mudança tributária. É o que eu falo para vocês, não adianta. Ah, o Brasil é uma merda, os impostos são uma merda do jeito que é hoje, a carga tributária é insana. O Brasil é, assim, uma verdadeira insanidade em termos de calcular imposto. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil, é o único país que você paga imposto sobre imposto. Porque você tem o imposto federal, que você tem que pagar para o governo federal. Aí, quando você vai calcular o ICMS, ele entra no cálculo do ICMS o valor total. Inclusive, com o imposto federal, você está pagando imposto sobre imposto, né? E existe isso, já foi definido para o STF que isso é normal e coisa e tal, que isso é constitucional e está valendo. Enfim, não tem jeito, cara. Mas é o que eu falo. Ah, mano, então vamos simplificar essa coisa. Não, não mexe. Se mexer, vai ser pior. Deixa desse jeito. Não tem como mexer nisso aí. Não existe como melhorar tributo. O tributo só piora com o tempo. Porque o Estado sempre quer roubar mais da população, sempre quer arrecadar mais. Então, qualquer mudança que se faça vai ser para pior. Ah, não, mas vai simplificar, mas vai tornar mais simples, mas vai acabar com a guerra fiscal. Aí é outro problema ruim dessa história aqui, né? Por quê? Porque guerra fiscal é bom para o consumidor. É bom para o contribuinte. Por quê? Porque você escolhe o lugar que você vai pagar menos imposto. Com isso daqui, não. Acabou esse negócio de guerra fiscal. Não tem mais guerra fiscal. Não tem mais isso. Você vai ter que pagar o mesmo imposto em tudo quanto é lugar. O que é uma merda completa, né? Tem o termo aqui. Olha só. Ainda não é essa a lei, tá? Essa lei aqui ainda está sujeita a mudanças. Mas isso daqui é uma base, a PEC, base que eles estão estudando para essa reforma. Então, a gente já tem algumas coisas aqui. Primeiro, começa com o negócio de alteração de competência. Não tem nada mais grave, não. Aí, a primeira coisa aqui é o artigo 152A, que diz que a lei instituirá imposto sobre bens e serviços, que é o tal do IBS ou IVA, e que incidirá sobre não sei o que lá, incidirá sobre não sei o que lá. Segundo eles aqui, não é cumulativo. O que quer dizer isso? Se você é uma empresa e compra determinados produtos e depois revende aquilo com algum valor agregado, você não precisa pagar o IVA do que você ganhou. Você deve ter uma compensação. O que você cobra, recebe de IVA do seu cliente, você deduz do que você pagou para os outros de forma que você paga menos IVA, né? Ou IBS, se preferir. É a mesma coisa. É só dois nomes diferentes para o mesmo imposto. Então, isso em tese é uma simplificação em relação ao que existe hoje, porque o ICMS realmente é uma loucura completa em termos de ser feito cascata, de ficar uma coisa cobrando ICSS ou ICMS em cima da outra. Mas, no final das contas, não deixa de ser algo positivo se fosse implementado, porque é assim que é feito no mundo todo esse tipo de coisa. Acabaria um pouco com essa insanidade que é aqui no Brasil. Mas, de novo, o que a história nos diz é que isso pode até começar cheio de boas intenções. Não, vai simplificar. Ok, vai aumentar a carga tributária um pouquinho. Afinal, vocês conseguem. Você, brasileiro, você está muito rico, está com duas televisões em casa. E com quem deixou você ter duas televisões? O Lula já falou que a classe média brasileira ostenta demais. Duas televisões é demais. Temos que taxar você mais um pouquinho e você aguenta. Mas, vamos supor que eles conseguiram, então, simplificar pelo menos. Já pode ser uma coisa positiva, né? Você está pagando mais imposto. Mas, pelo menos, é mais simples agora. As empresas não precisam contratar departamentos enormes de contabilidade para conseguir fazer as contas. Você acha? O que vai acontecer vai ser mais um imposto, meu amigo. Vai ter esse imposto junto com os outros. Enfim, aí ele... Ah, mas o pior é o seguinte. Depois da fase de transição, o imposto federal do IBS vai ser sua base. O Estado e o município podem aumentar esse imposto. Podem dizer que é mais. Ou seja, ainda pode ter mais expropriação conforme o seu Estado, né? E aí, depois, ele fala aqui sobre o artigo 154, que é inciso 3, que serão impostos seletivos com finalidade extrafiscal destinados a desestimular o consumo de determinados bens, serviços e direitos. Que é impostos sobre álcool, cigarro e essas coisas, né? Mas é aquilo que eu falei para vocês. No momento que estabeleceu esse imposto sobre pecado, meu amigo, pode esperar que vai... Um monte de coisa vai virar pecado daqui para frente. E também fala sobre como é que vai ser feita a transição do imposto e coisa e tal. Uma série de alterações aqui. Que é basicamente aquilo que eu falei. A intenção legal de ir diminuindo os outros impostos enquanto esse imposto vai crescendo até que ele tome o lugar de todos os outros, né? Enfim, ainda está longe disso aqui ser aprovado. Mas eu só digo isso para você. Como toda reforma tributária é ruim, deixa quieto. Imposto no Brasil é inferno. É caro pra caramba, é super complexo. Sim, é a melhor situação que a gente pode chegar a partir daqui. Não tem como melhorar. Esquece. Historicamente no Brasil, qualquer reforma de imposto vai resultar em... Mais imposto, imposto mais complicado ainda. Tomara que isso aqui naufrague. Tomara que o Congresso brigue com o Lula e não aprove coisa nenhuma disso daqui. Porque vai forçar o governo também a outra alternativa que ele tem, que é cortar gastos. O governo Lula quer fazer a reforma tributária por quê? Porque ele acha que assim vai aumentar a arrecadação e aí ele vai poder gastar o dinheirinho que ele quer para botar lá os petistinha, que é tudo com fome. Os petistinha querendo mamar na boquinha, lá nas tetinhas do governo, tudo. E os estados socialistas, ditatoriais aqui, amigos do Brasil também, tem que dar dinheiro para esse povo. Então ele quer aumentar a arrecadação para fazer isso. Se ele não conseguir e tiver que manter a responsabilidade fiscal, ele vai ter que cortar a própria carne. Vai ter que diminuir o tamanho do estado. Você acha que o Lula vai fazer isso? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.